Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aí Também novamente com o Logos aqui, ó Fazer mais uma Modificação aí Pra quem acompanha aí já sabe o que que é, né? Sabe lá no... Postei uns shorts aí falando Mais ou menos o que 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 eu fiz aqui É o seguinte, hoje eu vou Falar sobre o escapamento aí, né? Pra quem sabe aí o Escapamento do Logos Tem o catalisador Abafador intermediário E esse que é o abafador final O intermediário ele é Basicamente do tamanho desse Porém é meio mais estreito E esse aqui, ó É bem Pesado Ele é grande Então ele abafa muito O barulho do carro Aí que que eu decidi Que eu ia por um Abafador esportivo Porém não comprei Ainda Então aí eu fui e tirei esse Pra ver como é que O barulho fica ali, ó Mostrar aqui embaixo Pra vocês, ó Então eu cortei ali, ó Que é essa parte Foi com a serrinha mesmo Você pode até ver que ela tá Tá amarelada aqui, ó Não é difícil de cortar Essa chapa aqui É... Aproximadamente um milímetro e meio A espessura dela Então não é Difícil de cortar Mas Quem quiser Quem for querer fazer Esse... Esse procedimento aí Se tiver lixadeira É mais fácil, né? Pra... Pra tá cortando aí Aí não precisa nem tirar lá do... Do carro, não Eu tive que tirar aqui Porque eu não consegui cortar ele no... Com ele no lugar que está lá Tirei aqui Tá até sem a abraçadeira Ainda que ela quebrou Aí eu coloquei só a curva ali Pra passar em cima do eixo, né? Que depois só vim soldar o esportivo aqui atrás Aí já ficou com um ronco bem legal aí Andando em alta velocidade Aí dá uma ressonânciazinha Mas nada demais, não Aí colocando o abafador esportivo aí Já vai... Ele ameniza um pouco do barulho Mas aí por enquanto ele vai ficar... Vai ficar assim mesmo Só o... Vou ligar aqui pra vocês verem Por enquanto ele vai ficar assim mesmo Só o... O intermediário lá Ficou bastante grave, ó E dá uns estalinhos também Mas coisa pouca Na lenta quase que não dá pra escutar, ó Ficou um barulho bem bonito Vou chegar mais perto aqui E esse abafador parece até que era novo Só tá sujo, mas ele foi trocado Não tem muito tempo Aí é desse jeito aí Quem quiser fazer Eu aconselho ele cortar mesmo aqui Igual eu fiz A curva, né Passando por cima do eixo Pro cano não ficar muito pra lá também Muito lá pra debaixo do carro Senão dá mais ressonância ainda Pra cá Dá menos ressonância E depois só Soldar Acredito que vai precisar de soldar Mais um pedacinho Uns 40 centímetros de tubo 2 polegadas ali E vir e colocar o... O esportivo aqui Preso no coxinho original Eu comprando esse abafador esportivo Eu vou falar pra vocês aí Qual que é Qual modelo que é E mostrar a instalação dele aí também Então é isso aí, rapaziada Esse foi o vídeo aí Quem gostou Não esquece de deixar o like aí Se inscreve no canal Pra não perder Os próximos vídeos aí Do Logos Vou fazer do Chevette também Tem algumas Mudanças lá que eu vou fazer no Chevette E vou mostrar lá também Esse que é o barulho Isso aí, rapaziada Quem gostou Não esquece de deixar o like aí Pra fortalecer Se inscreve no canal E até o próximo vídeo aí Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo